Havia um menino que vigiava as ovelhas, menino mais bobo que você já viu Um dia de sol, sei lá porquê, ele pensou que ser legal, contaria uma mentira Menino gritou Lobo, por favor venha, socorro, depressa, corre, corre, corre E um fazendeiro veio então para perseguir aquele lobo de novo Não havia lobo, nem mesmo um É só uma brincadeira para me divertir Fazendeiro disse, venha aqui meu jovem, não faça esse truque em mim de novo Ok, eu prometo